Música Olá! A novela da Vida Real Especial está no ar. No programa de hoje você vai acompanhar o dia a dia de uma pessoa com um esporão calcânio. Vai ver toda a trajetória de Maria Santina, que fez tudo e mais um pouco para se livrar da doença. Ela também recorreu a alternativas inusitadas para diminuir as dores do esporão. E mesmo assim, não foi possível. Será que Maria Santina finalmente encontraria uma forma de ser curada? Para a medicina, o esporão não tem cura. Existe apenas um tratamento para amenizar o incômodo. Como se não bastasse, além do esporão que tirou boa parte da paz de Maria Santina, ela sofreu também com surdez e intolerância à lactose. Acompanhe a partir de agora na novela da Vida Real Especial de hoje. A primeira vez que eu entrei na Igreja da Graça era em Santa Felicidade. Então eu entrei ali, acho que foi no dia 4 de julho, fez 8 anos agora. No primeiro dia lá, escutei a pregação, na saída eu já perguntei como é que eu fazia para colaborar com o programa do missionário e com a igreja. Eu não sabia que era patrocinadora o nome. Eu acho que é associado o que eles falavam. Olha, tenho associado, a senhora pode colaborar com tanto. Por um mês eu disse, é isso que eu quero. Eu fui lá, me associei, associei com alegria naquele dia. Eu vi a palavra de Deus, a palavra de Deus foi boa para mim. Após se tornar uma patrocinadora do show da fé, Maria Santina logo aceita o chamado de ser obreira na casa de Deus. Eu tinha essa limitação de intolerância à lactose desde pequena. Então lá na casa da minha avó e na casa da minha mãe tinha vaca de leite. Os outros iam lá com canequinha e tomavam o leite que eles iam tirando na vaca. E eu não. Eu dizia que eu não gostava de leite. Eu nem sabia o que era intolerância. Eu nunca tinha visto nem a palavra. Mas eu não gostava do leite. Quando eu entrei na Igreja da Graça, eu entrei aqui em Santa Felicitária, mas depois fui para o centro. E lá no centro, a irmã Tereza servia café, chá e café com leite. E daí eu sempre tomava ou chá ou café preto. Mas não sabia por que eu tomava aquilo. Eu achava que eu não gostava de leite. Só isso. E depois de um tempo que surgiu, daí nas lojas, no submercado, um tal de leite de soja. Daí eu pensei, ah, leite de soja, esse eu acho que eu vou gostar. Comprei. Não consegui tomar um litro. Não deu, não comprei mais. Olha, agora existe um leite sem lactose. Eu disse, ah, leite sem lactose? Olha que é esse meu problema. Fui lá, comprei o leite sem lactose. Não tinha gosto. Eu não gostei daquilo também. E não comprei mais também aquilo. Mas daí, nesse tempo todo, nessa caminhada, eu comecei daí a lembrar as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são direitos nossos. Se a gente toma posse daquela palavra, daquela promessa para a vida da gente, ele vai acontecendo na vida da gente. E daí eu fiquei assim, acho que uns dois, três anos, ou talvez até cinco, querendo tomar posse da palavra de Deus com respeito ao leite. Porque eu ia ao médico, o médico dizia assim, Santina, você tem que tomar, comer, consumir laticínios, porque senão você vai pegar osteoporose. Então, o laticínio é para prevenir que a pessoa não pegue osteoporose. Os meus exames sempre davam todos bem, porque Deus supriu o meu cálcio. Mas eu tinha que tomar o tal de laticínio. Queijo, iogurte, muito leite, etc. E eu pensava, o que eu faço? Eu preciso consumir os laticínios? Mas quando eu consumo os laticínios um pouquinho mais do que um pouco, daí eu me sentia mal, me sentia assim desconfortável. Na hora, eu não gostava do gosto, mas depois dava um tipo de mal-estar na gente. Eu não conseguia com aquilo, eu tinha que evitar tomar aquilo. E daí eu ficava mais um tempão sem tomar, sem consumir. Além de não poder consumir leite, Santina é surda de um ouvido. O ouvido era assim, eu escutava bem com o ouvido esquerdo e não com o direito. Mas eu, sabe como que eu descobri? Porque eu tomava banho, me enxugava e vinha com a toalha ainda escuta, porque eu ligo a nossa TV. E eu não queria perder nada de programa nenhum. Então eu pegava os cotonetes e vinha aqui enxugar o ouvido. Eu comecei a notar que quando eu enxugava o ouvido esquerdo, eu escutava muito mal com o direito. Daí eu concluí, eu estou ficando surda de um ouvido direito. E daí que eu vi que eu estava surda de um ouvido direito. Santina recebe a confirmação do médico. Pegou uns equipamentos lá e fez a medição. E disse assim, olha, ele está realmente deficiente. E a solução seria a senhora usar o aparelho. Eu não quis. Eu não aceitei que ele me desse a receita com todos aqueles exames que ele fez. Ele ia me dar uma receita de um equipamento para usar dentro do ouvido. Eu não aceitei, porque eu pensei comigo mesmo. Eu não, eu sou de Jesus e é Jesus que vai me curar. Ela permanece na fé, mas na sua caminhada surge uma terceira doença. Esporão calcâneo. Esse mal foi o pior de todos. O esporão começou aos poucos. Uma dorzinha no calcanhar direito. Foi doendo um pouquinho mais. Daí eu comprei palmilhas, daquelas macias. Pus no sapato. De a pouco já era pouco. Daí tive que comprar calcanheiras. E comprei umas, depois achei que eram duras. Tive que comprar as mais macias que tinham e comprei. Daí também aquela já não chegava mais. E fui procurar calçado macio. Então o que eu fiz? Eu colocava dentro do tênis macio a calcanheira bem macia. É só que assim mesmo começou a doer. Eu não queria ficar mancando na igreja, perto dos outros. Eu tentava andar sem mancar, andar devagarinho, me escorar num banco, coisa assim. Para não mostrar que eu estava, porque eu era recepcionista. Eu não queria que os outros me vissem com um defeito. Porque os outros iam pensar assim, se essa igreja cura ou não cura? A irmã que é obreira não está curada, então vai curar os outros? Então eu tinha medo de dar um mau exemplo para as pessoas. E eu tinha que dar bom exemplo. O cristão tem que dar bom exemplo. Não importa se é um obreiro ou não. Porque Deus está com ele, porque Deus cura, porque Deus está cuidando da vida dele. Mas doía tanto que de repente, uma irmã lá da igreja, que até era esposa de pastor, eu disse para ela, irmã, o que eu faço? Será que eu vou usar um apoio, uma muleta? Ou será que eu vou mancar e os outros vão ver? E ela disse, em nome de Jesus, nenhum é outro. Daí eu me firmei de novo naquela palavra que não era para usar. Mas daí um dia eu estava saindo da igreja, já ali na rua da José Loureiro. Estava vindo outra irmã para o culto seguinte. E ela disse, irmã, você está mancando, o que foi? Olha a vergonha que eu passei. E eu pensei, eu preciso ser curada, mas Deus sabe que eu estou tentando. Eu vi na calçada a irmã Santina mancando a perna direita. E ela está com com milha de silicone no dia que eu vi. Eu disse, por que a senhora está mancando? Ela disse, eu tenho esporão, minha irmã. Mas triste, sabe? Eu acho que ela tinha vergonha que os outros cobrissem que ela tinha isso. Na pior época, eu usava um guarda-chuva. Fazia até conta que era para mim prevenir do sol, da chuva. É só que ele servia para eu me escorar um pouquinho, para aliviar o peso que eu largava sobre o calcanhar. Mas guarda-chuva eu esquecia, perdia. Tanto que uma vez a minha filha disse que eu podia montar uma loja de guarda-chuva de tantos que eu tinha aqui em casa. Eu saía sem e depois de andar, 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 doía. Eu já comprava um na volta. Eu não ficava triste por ter a dor. Eu ficava, era chateada. Eu queria me curar. Porque eu sabia que Deus cura. E por que eu não estava sendo curada? Teve uma vez que eu fui num casamento, por exemplo. Tinha que eu colocar o sapato. Mas eu sou sábio no casamento. Não posso ir de tênis no casamento. Fui eu e duas netinhas. Daí eu pensei, eu vou chegar lá, vou sentada. E não fico me chugando o calcanhar, né? Vou ficar lá sentada até o final da festa. Mas de repente chega uma netinha e diz, vó, me leva no banheiro. A netinha queria ir no banheiro. Daí eu levantei e fui mesmo doendo. E eu cuidei para não mancar. Porque eu pensei, numa festa mancando, o que os outros vão pensar? Que estou velha, que estou acabada. E daí levei a netinha. Mas naquele dia eu notei que realmente eu precisava me curar. Com todas essas coisas eu comecei a ir ao médico daí, né? Fui em dois médicos. O primeiro eu disse que não queria tomar remédio. Ele não me deu receita, né? Ele disse, você quer fazer radiografia? Quer fazer alguma coisa? Eu disse, não, vou me curar sozinha. Daí ele disse, não, você vai no ortopedista, meu amigo. Me encaminhou lá e eu fui. Lá eles tiraram radiografia do pé e ele disse, olha que esporão grande que a senhora tem, irmã. E daí conversamos. E ele disse assim, olha, eu não gosto de fazer cirurgia. Porque tem muitos nervos. É um local muito nervoso. A senhora vai ter que tomar remédio. Eu disse, olha, receitou uns remédios e eu vim pra casa com o tal do remédio. Antes de eu vir pra casa ele disse assim, e a senhora ainda é bem possível que tenha esporão de aí também no outro. Que vai desenvolver no outro. Porque isso aí é uma calcificação. Então você tem num, pode ter no outro. E eu pensei, em nome de Jesus, tá amarrado. O que que é outro? Coisa nenhuma. Vim pra casa com o remédio. Eu tomei dois comprimidos só, um de manhã e um de noite. E era pra tomar um a cada 12 horas. Mas eu pensei assim, mas como que eu vou tomar remédio? O remédio, ele começa me deixando assim, amortecida da cabeça até chegar lá no calcanhar. Isso está errado. Não tomei mais. Aquele resto do comprimido, eu dei lá pra uma entidade que dá remédio grátis pra quem precisa. Esse porão de calcânia é uma condição, é uma inflamação da região da planta do pé. O porão de calcânia pode surgir por vários motivos. São vários fatores que estão associados a eles. Pode ser desde o sobrepeso, até uma atividade física mais intensa, de alto impacto. E também o uso de calçados incorretos e às vezes um tempo prolongado em pé. E isso pode causar essa inflamação. Eu estava ainda vendo se você fazia ou não a cirurgia pra tirar a calcificação. Então, eu falei isso pra mulher da lavanderia, uma amiga minha de Ana. E daí ela disse, eu disse, não sei o que eu faço, porque o calcânia dói, não sei se eu vou operar ou não. E daí ela disse assim, ah, por que você não fala com a dona da loja ali em cima? Tem uma loja de imóveis. Porque eu sei... Ah, eu disse, eu sei quem que ela é. Eu disse, vai lá falar com ela porque ela operou faz uns dois meses. Daí eu fui lá falar pra ela, olha, tem um problema, um esporão aqui e eu queria saber de você que fez a cirurgia, como que foi? Como é que você se sente? Ela disse, ah, não faça, não adianta nada, continua doendo. Foi assim que ela me disse. E foi um motivo a mais pra eu não fazer a cirurgia. Mas o tratamento conservador entra assim a fisioterapia, que é o comum, o uso de órteses, que são palmilhas, pra se utilizar pra corrigir a posição do pé. A osteopatia também, que é um tratamento associado, né? E os alongamentos, atividade física. Na verdade a gente trabalha pra diminuir a inflamação local, né? Então a gente trata a inflamação. O principal seria o que? O tratamento anti-inflamatório, a correção postural e alongamentos. Esse é o básico do tratamento da fisioterapia convencional. E aí os outros tratamentos associados que sempre ajudam a melhorar muito, né? Como a acupuntura, a osteopatia, o pilates, o uso de palmilhas. Então o caso dela foi um caso excepcional, é que ela sentiu essas dores. Assim, ela já vinha sentindo e de repente piorou e ela ia fazer uma viagem, em que ela ia caminhar muito. Então nós fizemos um tratamento intensivo de anti-inflamatório, né? De alongamentos e tratamento anti-inflamatório. Por, acho que duas semanas, fazendo duas vezes por dia. E eu que tivemos bons resultados. Santina melhora com o tratamento fisioterápico. Ela viaja, mas no retorno o sofrimento começa de novo. Santina parte então para novas alternativas, tentando diminuir a dor. Esse produto, ele é um encosto, também chamado como cunha, que serve para encosto na cama, para elevar as pernas em caso de circulação. E a dona Maria Santina os utilizou no tratamento dela do esporão. Ela vai demonstrar como que ela utilizou. Então ela arrumou mais uma utilidade para essa almofada. A gente fica sentado com o esporão no chão, dói o calcanhar. Então, com esse equipamento ali que ela me vendeu, eu comprei quatro deles no correr do tempo, eu ergo os pés assim e o esporão que fica embaixo do calcanhar não é atingido, ele fica descansando. Daí não dói. Ela chegou a usar essa bengala quatro pontas como apoio na fase aguda, que ela sentia tanta dor que ela chegou a usar essa bengalinha quatro pontas. Eu usava esse apoio com quatro apoios no chão, porque ao invés de pisar forte com o pé, que daí esmagava a calcificação, eu apoiava o peso que tanto quanto pudesse aqui nessa bengala de quatro pontas. Dessa maneira, a obreira Santina se esforça para se manter aparentemente bem diante das pessoas. É difícil, mas ela continua sempre auxiliando nos cultos e nas reuniões especiais com o missionário R.R. Soares em Curitiba. Eu, como sempre, eu vou e assisto os cultos dele. Quando eu cheguei lá, nós estávamos orando depois da pregação e eu estava mais ou menos no meio da igreja, orando junto com todo mundo, ele orando pelas outras e eu também orando por todo mundo. Eu estava lá e de repente eu comecei a bater o calcanhar, não doía mais. Digo, mas como que não dói? Fiquei fazendo um monte de vezes assim. E eu olho assim para o lado, eu tinha um cinegrafista. E ele me fez sinal que era eu mesmo aquele que ele estava filmando. Aquela hora o missionário disse assim, você que não escutava de um ouvido, tampe o ouvido bom e escute com o outro. Daí eu sabia qual era o meu ouvido, que era bom. Tampei e escutei o missionário falando, como se eu estivesse com os dois ouvidos destampados. E eu pensei, meu Deus, eu estou curado do ouvido. Daí eu levantei, passei para o corredor e fui lá na frente. E já fui lá e dei o testemunho para ele, que eu tinha sido curado do ouvido. O que Deus fez com você? O ouvido direito meu, eu não ouvia. Eu fui ao médico, fiz exames, ele disse que a única solução seria usar um aparelho. Quanto tempo? Faz mais de dois anos que fiz o exame. Dois anos? É. Isso é só o ouvido. O direito eu não ouvia. Nada, nada. Quando eu trancava isso, eu não ouvia. Então, tranca bem isso aqui agora. Santina. Aqui em Curitiba. Estela. Pedro. Três. Eu estou aposentada. A senhora estava ali, eu fui lá perto do pastor ali. O meu pastor. E sem aumentar a voz. Deus foi curado. Você só está curado. Estou curado. Pode em nome de Jesus. Que coisa linda, né pessoal? Eu até aplaudi, porque eu gostei muito que ela subiu ao altar e revelou a cura. Eu quero muito bem ela, né? Ela é uma excelente obreira. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá e esqueci do calcanhar. Porque eu fui andando até lá e não doeu. Se não doeu, eu esqueci dele. Peguei, desci, fui dar testemunha lá dentro e totalmente esquecida desse. Voltei e fui para o meu banco. Só daí que eu lembrei que eu tinha tido um problema no calcanhar. Nossa. E eu sempre costumava sair da igreja e pegar um táxi. Ali perto tem um ponto de táxi. Aquele dia eu nem fui pegar táxi. O meu pé não doia mais. Eu estava naquele dia que a Santina, a irmã Santina, nossa queridinha, foi curada. Depois ela contou que foram duas bênçãos. Por isso que vale a pena a gente ser um patrocinador. A gente ser fiel no dízimo. Porque a hora que a gente precisa, Deus conhece a gente. Ele vem e dá uma mão. Ele vem e cura. Você pensou, numa só reunião, ser curado, ouvido, que eu nem lembrava que eu estava surda de um. Por causa que um está bom, você não lembra. E depois ainda ser curada do calcanhar. Olha que bênção que é. Quando a gente tem aquela dor tão forte e depois fica livre. Mas não é de ficar feliz da vida? Não é de agradecer a Deus por isso? Não é de agradecer a missão do missionário que Deus deu de curar tanta gente? E curou a mim também, gente. Me curou daquele... Eu estou livre da dor. Eu ando para onde quiser. Eu fiquei firme na palavra de Deus. Porque diz aqui na Bíblia que quando Deus criou o mundo, criou os animais, criou os pássaros, criou tudo. Ele deu para o homem fazer uso disso aí. A vaca, por exemplo, e o leite são alimentos que Deus deu. E eu, durante aqueles anos que eu não podia tomar e que eu já estava na palavra de Deus, Eu dizia assim, meu Deus, né? O Senhor diz que é para a gente se servir do leite. Por que eu não posso tomar leite? Eu quero tomar leite. E de repente, eu senti vontade de tomar leite. Eu disse, ué, vontade de tomar leite? Daí fui lá, peguei leite. Sempre tem leite aqui em casa. Peguei leite, tomei, gostei do gosto. E eu pensei, gente, eu estou curada. Eu não tenho mais essa intolerância. E daí para cá, daí eu tomei bastante mesmo para ver, digo, eu acho que isso aí é psicológico. Tomei bastante leite, assim, não, não senti nenhum desconforto, me senti bem. Eu fiquei muito feliz agora de tomar leite. Eu tomo leite a hora que eu quero, ele é delicioso. E ainda não tomo aquele leite light, eu tomo aquele integral para sentir mais ainda o sabor. Tomo de manhã, tomo de noite, tomo a qualquer hora do dia. Tomo água também ainda um pouco. Mas a maior parte que eu tomo é leite. Eu não fiquei só no leite natural. Eu fui à frente e pensei assim, Deus, Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso leite puro, natural, sobrenatural, que nos dá o alimento que a gente precisa para a nossa alma. Assim como Ele é o pão vivo que desceu do céu, que nós uma vez por mês temos a Santa Ceia. Esse é o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus, Ele desceu do céu. Não é um pão fabricado pelo padeiro. Ele é simplesmente uma representação. E Ele disse também lá para aquela mulher da Samaria que Ele era água-viva. Então Deus sempre se relacionou com o alimento. Ele era o pão, Ele era a água, Ele era o leite. Olha que coisa. Eu vejo muitas pessoas com esse negócio de intolerância. Não comem um doce porque tem isso. Não comem um bolo porque tem leite. E ficam se tratando e comendo coisas específicas ali. Eu não, eu posso comer o que eu quero. Mas digo para ela, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. E eu não sou a tal porque eu conheço a palavra de Deus. Deus me mostrou a palavra dEle. Foi Ele que abriu o meu coração. Santina está curada de tudo há cerca de um ano. E o mal nunca mais voltou. Muitas pessoas são curadas, mas a doença volta. O pastor explica por que isso acontece. Isso acontece pelo fato da pessoa ter ouvido a palavra e talvez até no momento ter tomado posse da palavra. Mas quando ela vai para casa, talvez alguma dúvida, pode ser isso também, alguma dúvida entrou no coração. Porque a palavra de Deus fala que quando é semeada a palavra no coração da pessoa, passa-se por um processo de se guardar aquilo que recebeu. E se ela não guarda aquilo que ela recebeu, há muitos motivos, né? Acabam tirando aquilo que foi colocado no coração dela. Não é questão de ter perdido, mas talvez de alguma dúvida, alguma coisa, ter tomado o lugar da bênção, né? Ela precisa resistir ao diabo, como diz a palavra. Ela resistir ao diabo e ele fugirá. O diabo pode vir com a sua dúvida, ele pode vir com perguntas, com questionamento no coração da pessoa. E a pessoa tem que resistir isso tudo. Quando vier, ela tem que tomar posse mesmo daquilo que ela recebeu, aquela oração, aquela palavra, e ela tem que declarar aquilo, né? Em nome de Jesus, eu já recebi isso, eu não aceito mais de volta. Aí a pessoa consegue permanecer na palavra. E aí ela consegue ser abençoada. Quem busca a palavra de Deus, encontra todo o alimento necessário para a sua santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como no caso do esforão, eu não tomei remédio. Quer dizer, tomei os dois comprimidos, só um de manhã, um de noite e nunca mais. Joguei tudo fora. Aqui também, eu não quis tomar remédio e não quis fazer o tratamento. Inclusive, saiu agora, mês passado, não, semana passada, um artigo de uma pessoa que pesquisou sobre a lactose o ano inteiro. E daí ela chegou à conclusão, está lá naquele artigo, de que sai R$ 87,00 por semana, me parece, para tomar os comprimidos, que daí o efeito daquela intolerância fica amenizado. E eu não preciso tomar. Aqui onde estão os meus comprimidos, aqui está o meu remédio. Graças a Deus. A gente, patrocinando, mais gente tem a chance de ouvir a palavra, criar aquela fé forte que vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E daí ser curado, qualquer que seja doença. Estou ouvindo perfeitamente bem. Tanto faz, eu posso esconder isso aqui e ficar ouvindo. Às vezes eu faço isso, eu estou assistindo um programa ali, o Chão da Fé, coisa assim. Faço assim um pouquinho só para ver. E venho que enxugar ainda os ouvidos. E posso estar enxugando esquerda, porque escuta direito, bem direitinho, não tem problema. Um calcanhar sai perfeitamente igual ao outro, sem dor, sem um pingo de dor. Posso usar o que eu quiser. Qualquer tipo de calçado, inclusive esse aqui que eu usei aquele dia do casamento, que tem um saltinho. Para dar chuva, agora só uso no dia que estiver chovendo. Palmilha não precisa mais, calcanheira eu não preciso mais. Hoje ela nem toca no assunto, anda direitinho, impede a chuva, vento frio, com guarda-chuva, distribuindo panfleto, dando boas-vindas para as pessoas. Ela é recepcionista excelente, né? E dentro da igreja também ela anda na hora que tem que recolher as ofertas. Duas curas num dia só. Eu lembro que isso aí para mim marcou muito. E a alegria de não ter dor. A alegria de não ter dor é muito grande. A gente nota a diferença. E quem que ia me curar lá no pé se não fosse Jesus? Nessa busca que eu tive de Deus, eu fui conhecendo melhor. E o Evangelho Pleno, que eu não conhecia antes, antes eu conhecia pedaços do Evangelho. Um a pouco de João, um pouco de um, um pouco de outro, mas eu não conhecia o Evangelho Pleno. E como diz o missionário, essa é a igreja que prega o Evangelho Pleno. Você pode ver que a gente não deixa nenhuma parte de fora. A gente prega. E esse Evangelho Pleno, ele traz, é aquele que promete para a pessoa a salvação. Sendo, assim, muito agradecida a Deus por ele ter me trazido para a Igreja da Graça. Porque eu já tinha andado por muitos caminhos. Mas aqueles caminhos me ajudavam, mas não me satisfaziam plenamente. Eu estava buscando alguma coisa a mais. A cura do esporão aconteceu mesmo devido ao meu fortalecimento espiritual. Porque Jesus diz assim, que a palavra dele não volta para ele vazia. Então eu orava, por exemplo, e dizia assim, Jesus, o Senhor disse, buscar e achareis. Isso é tão bonito para mim, aquele buscar e achareis é muito importante. E a gente acha mesmo. Maria Santina foi vitoriosa sobre as doenças, pois acreditou no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Afinal, quando você pede algo para Deus e aguarda a resposta dele, então saiba que ele fará de um modo infinitamente melhor do que aquele que você pensa ser bom. Lembre-se sempre disto. Sempre seremos limitados, mas ao mesmo tempo seremos sempre guiados por um Deus que não tem limitações. Mande para a gente também o seu testemunho. Você poderá vê-lo aqui na novela da Vida Real Especial. O nosso e-mail é canaldasnovelas.com Curta também a nossa página no Facebook, porque lá nós postamos esse e outros testemunhos e você também será muito edificado, podendo compartilhar os seus testemunhos e também ouvir os testemunhos desses irmãos abençoados, como a Maria Santina. Que Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!